Para quem não quer aplicar em nenhum, para quem não gosta de ter, para pessoas que realmente usam um, cesta de compasital, para quem sabe o quanto é duro ganhar um de cada dia, cesta de compasital, um de qualquer matéria de investimentos, para quem gosta das coisas, mas, na cesta de compasital, você encontra a letra de ganho, a super compasital e a renda mensal, então, aplique na cesta de compasital, o lucro é, então, o banco eletrônico que tem uma vez menos que alguma, acaba de vender o seu.